Celebrada na Igreja Matriz de Campinas, em Goiânia, a missa de sétimo dia da morte de Dona Iris de Araújo, a ex-deputada federal, morreu por complicações do pulmão depois de uma cirurgia. A missa de sétimo dia da ex-deputada federal e ex-primeira-dama Iris de Araújo, Resende, foi marcada por muita emoção. A cerimônia realizada na Igreja Matriz de Campinas, em Goiânia, contou com a presença de amigos e familiares. Ana Paula Machado, filha dela, falou da falta que a mãe tem feito. Está sendo muito difícil da gente assimilar duas perdas tão próximas, primeiro meu pai, agora minha mãe. Mas aí eu falo que a dor é dobrada, o buraco parece que é maior, o vazio. Mas o que eu sinto é que a gratidão por Deus também é dobrada por ter fazido parte, por ter tido esse privilégio, de ter participado tão de perto de uma história tão bonita, tão rica. E eu quero agradecer muito todas as mensagens que a gente tem recebido. Autoridades também compareceram à missa em homenagem à ex-primeira-dama. O governador, Ronaldo Caiado, lembrou da trajetória política e ressaltou o trabalho realizado por Dona Iris. Ela foi ali uma guerreira. Ela se impôs como mulher, como líder, como mãe, como esposa. E escreveu aqui páginas importantes na história de Goiás. Ela escreveu como, no mandato que assumiu também, como suplente do senador Maguito Vilela. Ela assumiu como deputada federal, minha colega, lá por dois mandatos, onde ela foi sempre uma guerreira na defesa do estado de Goiás. Sempre teve uma atitude independente. Ela foi reconhecida a ponto também de ser candidata a vice-presidente da República, na chapa do MDB. Dona Iris Araújo morreu no último dia 21 por complicações no pulmão, após uma cirurgia de diverticulite, uma inflamação no intestino. Ela estava internada no Hospital Albert Einstein, em Goiânia. Acompanhada dos irmãos, Adriana Rezende falou sobre o valor de ter Iris de Araújo como mãe, além de relembrar a sua trajetória de vida. Aos 22 anos, ela ganhou seu primeiro carro, um Fusca, e não hesitou. Fez uma rifa, cangarear recursos para iniciar a construção da maternidade Dona Iris. Ali já se mostrava a afinidade de propósito dos dois.